É pessoal, bom dia, pleno domingão, em vez de muitos falar assim, vou descansar né, vamos, como fala, descansar para a segunda-feira começar de novo, mas hoje vamos começar uma nova etapa na minha vida e na vida dos meus amigos aqui. A gente vai começar a plantar, arar a terra para poder plantar, então vamos seguir ao decorrer do canal aí, segue Antônio Natureza e Pescaria e vamos plantar, que a situação está difícil para todos né, se a gente não plantar, infelizmente tem muita gente que não tem o que eu tenho, um pouco de terra para plantar, então fiz uma amizade aqui com os vizinhos, que estão para entrar no meu sítio aqui para fazer uma aração do terreno, entendeu, para a gente plantar milho e feijão e vamos que vamos, vamos trabalhar, se possível de domingo a domingo, para pôr o pão de cada dia nas mesas de todos nós que estamos trabalhando. E vamos que vamos, olha que da hora, a produção está crescendo, e vamos que vamos, vamos plantar, vamos colher, em nome de Jesus, vai ter plantar, vai ter uma bela colheita aqui, que todos vamos, vamos usufruir né, da terra, então se Deus deixou para nós, porque a gente não pode usar. E vamos aí pessoal, curte, comenta, compartilha, deixe bastante like aí para me ajudar no canal, e vamos, ah, tombar a terra para plantar. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá, vamos lá.